Olá pessoal, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, a resolução 3350 que trata da questão dos táxis andar com vidros abertos e a questão do uso do ar-condicionado, ela não está direcionada somente aos táxis, está bem claro aqui no item 1.2, em que a obrigatoriedade de janelas abertas em viagens de ônibus, vans, combis, táxis e serviços por aplicativos, tá? Ao contrário do que foi dito nas redes sociais, não há nenhuma questão política ou perseguição aos taxistas ou intenção de multar, a intenção é que deixe as janelas abertas para se tutelar o bem jurídico maior, que é a vida, tá? Aqui traz todos os decretos, as recomendações de infectologistas e corpo técnico da Comissão de Enfrentamento à Pandemia Mundial Covid-19. Estive também acompanhando aqui uma matéria da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, onde ela fala sobre os riscos do uso do ar-condicionado e que ele é capaz de potencializar a questão da contaminação, não só dentro dos carros, mas também em outros estabelecimentos. O poder público, quando ele intervém em situações dessas, ele procura preservar a vida de todos. Então, mas acaba criando um dilema. Morro de Covid ou morro de fome, seria isso? Parece o dilema do bonde. O dilema do bonde é aquele que onde um bonde está vindo desgovernado, tem cinco pessoas amarradas. Mas tem uma alavanca ali bem próximo de você. E você pode puxar essa alavanca para um desvio. Só que nesse desvio tem uma pessoa amarrada. O que você faz? A maioria das pessoas vão dizer, eu puxo a alavanca, vou salvar cinco e matar um. Mas tem um outro porém. Essa uma pessoa que está amarrada ali é um ente querido seu. O que você faz? Você mata o seu parente para salvar cinco estranhos? Bom, esse é um dilema ético, que é o dilema do bonde. Então, você tem que pensar no seguinte, a coisa é séria, a coisa é grave. Imagina você não ter nenhum dispositivo de segurança como esse aqui para dizer para o passageiro, olha, vou deixar as janelas abertas aqui porque eu amo a minha família e eu tenho que me precaver, estou de máscara, estou aqui, o carro está higienizado e tudo mais. Mas quando eu chegar em casa, eu vou ter contato com a minha mãe, com meus filhos, com a minha esposa e é preciso preservar. Afinal de contas, já perdemos dezenas de colegas, conforme matérias já vinculadas na mídia, que morreu mais taxistas do que policiais, do que enfermeiros, do que médicos. Então, é bom a gente pensar. Existem algumas situações que a gente pode sugerir a secretaria como excludente. O taxista está saindo, está no final do seu trabalho, está indo embora para casa sozinho, ele pode ir com vidro fechado, tem a permissão, está com o taxímetro desligado sozinho dentro do carro, o taxímetro desligado com sua família, ele pode ir com vidro fechado? Então, e não será multado por monitoramento, não será multado de alguma forma? É isso que a gente precisa saber. Aqueles carros que tem proteção dividindo a cabine, ele pode andar com as janelas da frente fechada e a do passageiro aberto? O que você pode sugerir? Eu peço aí os sindicatos, associações, o instituto, que entre em contato comigo, entre em contato com o Lorenz, que entre em contato com o vereador Márcio Ribeiro, que já se colocou à disposição para nos ajudar sim. Essa questão, ela não é política, é uma questão de saúde pública, pense nisso. Compartilhe esse vídeo nos grupos, compartilhe esse vídeo com os demais colegas aí, para que a gente possa ampliar o debate. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a coletividade deseja e que as condições permitam que sejam feitas para o bem de todos, bem do motorista, bem da população e que todos fiquem bem. Um abraço, André Oliveira. Tchau, tchau.